Gente, o censo demográfico aí do IBGE está em curso ainda, faltando aí apenas nove dias para o fechamento e aí a divulgação dos dados também consecutivamente logo mais. Acho que é dia 24, se não me engano, ficou aí marcada a divulgação. A gente foi saber, um grande fator que está prejudicando a coleta do censo dos dados do IBGE, segundo informações do próprio IBGE, é de que as pessoas estariam sonegando informações e outros estariam com dificuldades em atender algumas famílias. Pois é, uma das grandes questões que levantou uma campanha muito profunda aqui no município de Sumé foi a questão das pessoas terem omitido os dados na hora de responder. A gente foi saber das pessoas sobre esse ponto, será que as pessoas omitiram mesmo os dados ou quando o recenseador bateu na porta responder o certo? Vamos ver. O censo demográfico do IBGE realizou as pesquisas para 2022, onde informou os dados, os números coletados. Cerca de 500 pessoas a menos ficou do número estimado da população aqui em Sumé. E quais as causas da população, do número da população, ter diminuído ou não ter atingido a estimativa? Uma das suspeitas é de que as pessoas estariam omitindo dados, não estariam respondendo corretamente. Mas será que isso é possível? A CTV veio às ruas de Sumé para ouvir os populares. Se eles responderam o censo do IBGE, se responderam corretamente, ou se é possível as pessoas terem omitido esses dados? Você respondeu aí o censo demográfico do IBGE? Sim, respondi. Bem, tudo que me perguntaram, eu respondi corretamente. Todas as perguntas eu respondi de acordo com a pergunta. Ou seja, não omitir nada. Você acha que tem alguma possibilidade das pessoas omitirem os números? Pode ser. Depende da ver, tem gente que não entende o que é um IBGE, pode ter medo de responder, ou ignorância, talvez. Pode ser. É uma hipótese. Antônio, você respondeu o censo demográfico do IBGE? Respondeu algumas coisas, muitas não. Mas você acha que as pessoas omitem dados, números aí para... Sim, às vezes as pessoas negam. Negam. Que não era para negar, sabe? Mas, infelizmente... Por qual motivo será? Eu não sei, eu acho que tem algum medo de responder, pensa que aquilo vai comprometer a pessoa, que na realidade não comprometem nada, sabe? É só um benefício para o Brasil, né? Você respondeu certinho ou deu um... Eu não sei certo. Entre aspas, né? Não tudo, né? Mas respondi. Uma parte que ele perguntou, eu respondi. A quem sumer, faltou aí cerca de 500 pessoas para atingir aquele número. Você acha que essas 500 pessoas podem ter omitido os números, ou é um número muito grande para ser isso? Rapaz, é um número muito grande para o tamanho da cidade, eu acho isso. 500 pessoas? É muita gente. Para o tamanho da cidade é. Com certeza. Aí pode ser também que alguém teve algum medo, que achava que aquilo era para comprometer. Tu sabe esse pessoal de idade, né? Eles têm medo de responder alguma coisa. Tem. Eu, por exemplo, eu não tenho não. Eu não tenho não. Eu respondo tudo que vier na cabeça. Sem me comprometer, nem comprometer ninguém, né? Ayrton, você respondeu o censo demográfico do IBGE? Ainda não. Respondi não. Para falar a verdade, não. Você acha que as pessoas podem omitir números na hora de responder o censo? Acho que não, rapaz. Não tem porquê, né? Porque se a pessoa omitir números, está fazendo uma coisa sendo falsa o censo, né? Então está errado isso aí. Se a pessoa fazer isso aí, acho que é um erro grande para estar fazendo. Aqui, a população de Sumer teve um número de cerca de 500 pessoas a menos do que a probabilidade, né? As estatísticas estimavam. Você acha que esse número foi as pessoas que omitiram quantas pessoas moravam ali na sua residência? Ou é um número muito grande, não tem nada a ver? Não, para falar a verdade, talvez sejam pessoas como eu, que assumo o erro, né? Que não têm de fazer o censo, né? Então essas pessoas que não comparecem, é dessa diferença, né? Eu não fui. Por exemplo, eu não fui. Então já é uma diferença na contagem, né? Então eu acho que isso aí já é um erro. Parte da gente, o erro da gente mesmo, já do brasileiro, não ser correto das coisas certas. O certo é a pessoa ir fazer o censo, né? Para ter a contabilidade certa. Mas como eu não vou e muitos não vai, tem essa diferença, né? Reginaldo, você respondeu o censo demográfico do IBGE? Respondi. Respondeu certinho, né? Com todos os dados? Com todos os dados. Endereço, tudo direitinho. Você acha que as pessoas podem estar omitindo números ao censo? Eu acho que não é omitindo. Eu acho que não tem ninguém em casa. Ou as pessoas estão com medo também, né? Tem isso também. Do jeito que está a situação, né? Ficar batendo na porta, tem pessoas idosas, aí não quer abrir a porta, né? Mas pode ser por aí. A causa pode ser essa? As pessoas estão não respondendo ou pode ser outra? É, que nem eu te falei. Pode ser que não tenha ninguém em casa. Porque eu acho que as pessoas, se não responder, vai prejudicar eles, né? Vai prejudicar nós, aliás, né? É que é menos dinheiro que entra no município, né? Quer dizer que é prejudicado a população, né? Eu acho que deveria responder direitinho, que é para ver se melhora a nossa situação, né? Que o bicho está feio, né? Maria, você residia no município de Sumé, mas agora não está mais, é isso? Olha, assim, Pedra da Bola era município de Sumé. Só que diz que agora passou para o município de Cordeiro. Aí ninguém entende mais nada, né? Mas você... Mas você respondeu o censo do IBGE? Sim, a gente de Cordeiro veio fazer o censo lá. Então você respondeu por Cordeiro? Isso. Como a gente vai pertencer a Cordeiro, veio gente de Cordeiro fazer o censo lá. Aí, segundo a gente de saúde, são seis famílias, né? Que vai pertencer a Cordeiro. Então já diminuiu para a Sumé, né? Então era seis famílias que eram do município de Sumé que agora pertence a Cordeiro. Isso, vai pertencer a Cordeiro. Você respondeu o censo do IBGE? Não, eu não respondi, porque no dia que eles foram, não estava em casa. Então agora eu gostaria de saber como eu faço, porque eu quero estar constando no IBGE também, né? Mas você acha que a população aqui de Sumé realmente está diminuindo? Eu acho que não. O censo, ele pode responder por isso, né? Porque o tanto de pessoas que nós vimos na rua trabalhando a favor do censo, né? E é uma coisa muito boa, né? O recenseamento é bom para manter, assim, informada a quantia de pessoas que tem no município, né? Você acha que as pessoas estão respondendo corretamente? Então, eu acho que as pessoas precisam estar, assim, prestando as informações, os esclarecimentos que o censo precisa, que isso é a favor da própria população mesmo, né? É a favor de nós mesmo, né? Então, eu não estava sabendo que tinha 500 pessoas a menos na lista do censo, não. Mais ou menos pessoas, né? Acho que está faltando, de certa forma, uma autocrítica com relação a isso. Onde está errando? Onde o município, no caso de Sumé, né? Desde 1980, né? Que tem aí o mesmo patamar. Evoluiu ali para 17 e depois caiu. Onde que um município como esse, os gestores não conseguem fazer uma autocrítica de que algo está errado. Está sendo investido em um lugar errado. Em alguma coisa está errada, né? Ninguém consegue entender a falta de crescimento. É isso. Por que Santa Cruz, nesse mesmo período, cresceu tanto? E deu um estouro aí no contexto geral e a região aqui travou, né? Estagnou. Sumé, principalmente. Que, pelo menos, Serra Branca, Monteiro, está crescendo, né? Monteiro nem se fala. Mas Sumé não. Sumé estagnou de um jeito e agora se vê reduzido. A gestão está contando pessoas, olha só. Contando pessoas para ver se completa a cota. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. A gente vai estar sobroom. O mesmo everyday é um bom dia. O mesmoüher, por ter garantido pessoas para viver com isso, veja a... Mas isso é uma strongidade de blewcação e ainda considerar a cota. A gente vai descobrir que tinha TV.